Bem, eu gosto muito desse grande diferencial que você encontra aqui na Le Barom. Primeiro, é uma loja exclusiva, uma loja da fábrica. Portanto, você que quer ter um móvel diferente, sob medida, na sua casa, você tem que dar uma passada por aqui, Barom. Até porque na linha de estofados, também na sala de jantar. Ou seja, um móvel prático, de acordo com o tamanho e a necessidade que a pessoa precisa, não é isso? Exatamente. Com todas as características que atendam melhor o ambiente, o espaço e a personalidade das pessoas que moram na casa. Isso é legal. Ele tem uma equipe de designers aqui, altamente profissionais, que eu tenho certeza que vai superar suas expectativas. O melhor de tudo, a promoção continua essa semana, até porque, Barom, qualquer compra que o Clay Shop Tour, então, ganha um bônus de 30%, é isso? 30% de bônus, que recebe na hora e ainda pode fazer em 5 vezes sem nenhum juros. Muito bacana. Bom, você entendeu como é que funciona? Você compra, por exemplo, 10 mil reais, você recebe um crédito de 3 mil reais, já circula um pouco mais na loja e pode gastar esse crédito na hora, viu? E muita coisa legal, muito objeto de decoração, eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, a Le Barom está aqui nas Mercedes, é o Mano Ribas, não é isso, Barom? 1970. E o telefone? O telefone é 335-9653. E a Le Barom, vem fazer suas compras. E o telefone é 335-9663. Obrigado.